Fabiano Minas ao vivo Bateu calor, tá com sede, toma água Aglomerou, esquentou Toma, 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 toma Toma qualquer coisa gelada Vamos dançar Tic, tic, tac, tac, tic, 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 tac, tic, 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 tac, tic, 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 tac, tic Esse ritmo é bom, 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 bom Tira o pé do chão, bate na palma da mão Tira o pé do chão, bate na palma da mão Vamos dançar Bateu calor, tá com sede, toma água Aglomerou, esquentou Toma, 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 toma Toma qualquer coisa gelada Vamos dançar Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-t Dá gosto de ver a galera dançar e mexer Tira o pé do chão, bate na palma da mão Tira o pé do chão, bate na palma da mão Vamos dançar Tira o pé do chão